Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Eleições 2022. Tarcísio e Damares vão se filiar ao Republicanos. De olho nas eleições de outubro deste ano, os ministros Tarcísio de Freitas, Infraestrutura e Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, vão se filiar ao Republicanos. A informação foi confirmada ao R7 pelo presidente do partido, deputado Marcos Pereira, SP. Alçado ao posto pelo presidente Jair Bolsonaro, PL. Tarcísio deverá disputar o governo de São Paulo. Já Damares, que também foi assediada pelo chefe do Executivo para disputar a eleição, analisa a candidatura ao Senado pelo Amapá, ou por Sergipe. Como o R7 mostrou, ambos os ministros intensificaram as viagens realizadas pelo país nos dois primeiros meses deste ano, comparado com o mesmo período de 2021. Tarcísio saltou o número de viagens, de 7 em 2021 para 14 em 2022. O estado mais visitado pelo ministro foi São Paulo. Damares também viajou mais neste ano. Foram duas em 2021 e seis em 2022. O estado mais visitado por ela também foi São Paulo. O ato da filiação dos ministros ao partido deverá ocorrer na próxima semana, entre segunda-feira, 28, e terça-feira, 29. Pelas regras do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, os ministros que querem disputar cargos eletivos devem renunciar aos postos até 2 de abril. As eleições estão marcadas para 2 de outubro e eventual segundo turno para o dia 30 do mesmo mês. Neste ano, os brasileiros vão eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Exceto no Distrito Federal, onde serão eleitos disputados distritais.